RENOVA-ME, SENHOR RENOVA-ME, SENHOR JESUS, MEU SALVADOR ME DA UM CORAÇÃO AMORADOR Ele é o oleiro e eu sou o barro Ele é fiel para cumprir A mim que prometeu Mas na rolaria eu preciso descer RENOVA-ME, SENHOR JESUS, MEU SALVADOR Preciso ser mudado a maneira que eu sou RENOVA-ME, SENHOR JESUS, MEU SALVADOR ME DA UM CORAÇÃO AMORADOR RENOVA-ME, SENHOR Para cumprir tudo aquilo que prometeu Mas na rolaria eu preciso descer Renova-me, Senhor, Jesus, meu Salvador Preciso ser mudado a maneira que eu sou Renova-me, Senhor, Jesus, meu Salvador Me dá um coração adorador Renova-me, Senhor, Jesus, meu Salvador Preciso ser mudado a maneira que eu sou Renova-me, Senhor, Jesus, meu Salvador Me dá um coração adorador Me dá um coração adorador Música Música Legenda Adriana Zanotto